Olá, eu já vi várias pessoas tendo dificuldade em ler Homem-Aranha, dado por tanto tempo sendo publicado ou por simplesmente não saber por onde começar. E eu, nesse vídeo, tenho a intenção de ensinar de forma simples e fácil como você pode ler Homem-Aranha. Meu nome é Tiago Leveque e sejam bem-vindos ao Clare em Aranha. Eu já vou adiantar, existem três formas de como ler Homem-Aranha. A primeira seria por sagas, o que demanda mais rapidez e acaba lendo só os pontos importantes e altos do personagem. A segunda forma seria de ordem cronológica, lendo desde o começo até o fim, mas demandando um bom tempo. E a terceira forma, que é o que eu acabei fazendo e foi uma verdadeira loucura, que é ler todas as HQs do Homem-Aranha já lançadas, só que da forma que vocês se acharam melhor. Ou seja, você lê da forma que se sentir mais confortável, lendo por sagas que você deseja, mas no fim acabando lendo tudo. Nossa! Eu vou começar com a mais simples, que é lendo por sagas. Então, sempre que eu acabar encontrando alguma HQ que eu fale por aqui no vídeo, eu vou acabar postando um link aí abaixo de algum lugar que você acaba vendendo para estar ajudando vocês, tá? E eu já vou adiantar que está na ordem de publicação, ou seja, as sagas estão na ordem de tecnologia. Ah, e eu vou postar o menor número possível de spoilers aqui, ser organizado. Ainda bem, até um outro dia. Bom, começando com a fase inicial de Stanley, onde tudo começou. Ela se faz muito importante, logo que mostra quem é o Homem-Aranha, como conseguiu seus poderes, a origem de variados vilões e muito mais. As leituras recomendadas desta fase são Finalizando a estrada de Stan Lee, podemos ir diretamente para a saga A Noite em que Gwen Stacy morreu, escrita por Gary Cauê, que faz parte das edições 121 e 122 de Amazing Spider-Man. História extremamente relevante para a época que saiu, e para o futuro dos quadrinhos em geral. E com a adição desta história, podemos adicionar também Homem-Aranha Azul, lançada em 2003. Uma linda história escrita por Tim Sayle, que faz um cumprimento emocionante para o acontecimento anterior. A nossa próxima empreitada seria a edição 248 de Amazing Spider-Man. Na história, o garoto que colecionava Homem-Aranha. História que o aranha conhece um jovem fã seu, e que acaba sendo uma das histórias mais lindas do personagem. O casamento é o mini-arco onde Peter e Mary Jane enfim se casam, sendo um grande marco para o nosso Peter Parker, onde alteraria de várias formas as histórias do herói. Ele está presente em The Amazing Spider-Man 290 a 292, The Amazing Spider-Man Anual 21 e The Amazing Spider-Man Parallel Lives. Próxima saga é a das Guerras Secretas. A primeira grande saga Marvel a realizar um crossover com tantos heróis e vilões. Além de ser onde o Homem-Aranha teve contato pela primeira vez com o Uniforme Negro, que mais tarde iria se mostrar como vilão Venom. A próxima saga é a Morte de Jim DeRove, que envolve as edições 107 a 110 e 134 a 136 de Peter Parker Espectacular Spider-Man. E apresenta o vilão denominado Devorador de Pecados, que acaba assassinando várias pessoas em forma de julgamento. Mas o que realmente pega é ele matar a melhor amiga da polícia do Homem-Aranha. Uma história com riveravoltas que vale muito a lida. A próxima saga que eu apresento é a última caçada de Kraven, sendo umas mais emblemáticas e tensas que o nosso Homem-Aranha já enfrentou. Nela, não só temos como para muitos a melhor história do Homem-Aranha, mas também a história que recriou o personagem de Kraven, o caçador, como a gente conhece hoje. Faz muita pena a lida, sinceramente. E quando o assunto é Venom, a próxima sugestão de leitura aqui seria O Nascimento de Venom, que faz parte das edições 299 e 300 de Amazing Spider-Man, que mostra a origem e primeiro confronto entre herói e vilão. Lançado em 1993, Meu Melhor Inimigo, presente em Espetacular Spider-Man nº 200, acaba por ser uma das mais trágicas, explorando a amizade que Harry Osborn tem com Peter Parker, seu melhor amigo. Carnificina Total é uma das maiores sagas que envolve um vilão Carnificina, explorando toda a crueldade que o personagem pode ter, que junta vários inimigos e enfrenta o Homem-Aranha e Venom. Se você é fã dos simbiontes, não pode deixar de ler esta. Fora uma saga polêmica que pensei se colocava ou não, mas devido a sua grande fama, não posso deixar de comentar nesta lista. A famosa Saga do Clone, mestra nas reviravosas desnecessárias, tempo estendido maior que deveria e com grandes momentos. Se mostra será mais complicada de se entender. Ela acabou durando um por mais de 3 anos, o que caso faz com que alguém queira ler por sagas, mais pequenas e fechadas, não seja tão atrativo, mesmo tendo as suas qualidades aqui e ali. Mas pensando nisto, o roteirista Tom DeFalco, realizou um tipo de remake, que tenta mostrar como era para ter sido a saga desde o início. Composta de 6 edições e intitulada Homem-Aranha, a Saga do Clone, lançada em 2009. Essa se faz uma boa escolha, mas caso queira ler o conteúdo original, vá em mente que pode acabar se perdendo um pouco em dados momentos. De volta ao lar, não tem nada a ver com um filme de mesmo nome do Homem-Aranha, mas não é por isso que não deva-se ter a sua atenção. Nesta história, que engloba as edições 30 a 35 de Amazing Spider-Man, volume 2, ou na cronologia total, 471 até 476, é mostrado o novo emprego de Peter, e até hoje o meu favorito, como professor de ciências, e a estreia do vilão Morrow, um dos mais paderosos que Peter já enfrentou. E complementando esta edição, temos a seguir o mini-arco A Conversa, que engloba as edições 37 e 38 de Amazing Spider-Man, volume 2, ou 478 e 479 na cronologia total, que acaba sendo uma história sem muita ação, mas sendo uma das mais importantes já criadas para o herói até hoje, na minha opinião, onde Tia May finalmente descobre que Peter é o Homem-Aranha. Caído entre mortos, é uma história que engloba as edições Marvel Knight Spider-Man, número 1 até 6, que mostra como fica o estado de Peter ao ver a sua Tia May sendo sequestrada, impactando em muito o seu psicológico, fazendo quase cruzar uma linha antes de não cruzá-lo. Outro é uma saga que mudou muitas visões que tínhamos do Homem-Aranha, trazendo toda uma mitologia por trás do personagem, e criando habilidades para ele, algo que sempre foi meio misto entre o público, alguns gostando, outros não, mas que faz essencial para o conhecimento do personagem. Seguindo, finalmente chegamos à fase da Guerra Civil, composta por 6 capítulos e lançado em 2006, tão famosa quanto o seu filme. Acredito que não tenha muito o que comentar porque muitos já conhecem a história, mas de qualquer forma, é muito interessante a sua leitura, logo que mostra muitas diferenças do filme lançado em 2015, além de mostrar o nosso Peter Parker revelando a sua identidade de Homem-Aranha para o mundo, o que eu creio ter sido a sua pior decisão até hoje. E chegamos à saga polêmica de Um Dia a Mais, onde o famoso pacto de Peter com Mephisto finalmente ocorre. Após inimigos descobrirem quem é o Homem-Aranha, consequência da Guerra Civil, Tia May leva um tiro e fica em estado de coma. Desesperado, Peter, sem mais opções, realiza o pacto com o demônio Mephisto para curar sua tia, mas com a condição que toda a sua história e relacionamento com Mary Jane seja completamente esquecido. E complementando, temos a saga Um Momento no Tempo, que engloba as edições de Amazing Spider-Man 638 a 651, onde nos é revelado o que e como aconteceu o dia em que o mundo esqueceu que Peter Parker era o Homem-Aranha, e o fim do seu relacionamento com Mary Jane. Essa história explica como o universo acabou sendo resetado após o arco Um Dia a Mais, algo que sempre acabou por ser muito confuso, além de ter um diálogo incrível entre Peter e Mary Jane. E agora vamos diretamente para a fase Dan Slot, que embora alguns fãs não gostem muito, outros acabam por gostar bastante. Sagas interessantes ao meu ver que valem a lidação, a edição 600 de Amazing Spider-Man, caracterizada pela aparição de um Dr. Octopus com certos problemas genéticos, As edições 655 e 656, denominadas Ninguém Morre, onde Peter faz de tudo para que ninguém mais morra em volta da sua vida. A mini saga A Ilha das Aranhas, que faz parte das edições 666 até 673, onde todos os cidadãos de Nova York adquirem os poderes do Homem-Aranha. E a saga Confins da Terra, dividida entre as edições 682 e 687, que mostram o melhor ataque que o 60 cilindros já teve. E enfim, as edições 698 a 700, denominadas O Último Desejo, que mostram o Dr. Octopus próximo da morte. E então avançamos para a saga do Homem-Aranha Superior, que é onde Octopus está no corpo de Peter, E eu recomendo a leitura dela toda, por ser curta, mas que vale muito a pena para mim. Ela dura 31 edições. Pulando agora para a grande saga do Aranha Verso, que ficou muito popular por ser o grande momento que vários Homens-Aranha e vários universos se encontram Para enfrentar uma grande batalha contra Moron e seus herdeiros. Vale demais a pena conhecer tantos personagens novos e interessantes. A próxima saga que eu recomendo é a saga do Doente Vermelho, que cumprimenta as edições 794 até 801 de Amazing Spider-Man. Ela é a finalização da saga de Dan Slott, e sinceramente eu gosto muito dessa completa. Vale a pena ler. E para finalizar, temos a trajetória de Nick Spencer. Arcos que eu recomendo seriam o Arco Caçado, que vai das edições 16 até 23, de Amazing Spider-Man versão 5, As edições 50 até 57, que seria o Arco do Quindred, e as edições 71 até 74, que é a finalização do Arco do Quindred, Além da Ajetória da Guerra Sinistra, que tem 4 edições também com o mesmo nome. O Universo 616 é isso que eu tenho para recomendar. Agora, se você quer ler algo mais fechado, mais completinho, eu recomendo fortemente Ultimate Homem-Aranha. Ele tem cerca de 150 edições e faz parte do Universo Ultimate. O que é o Universo Ultimate? Nos anos 2000, a Marvel quis refrescar os personagens dela, criando novas histórias, mas sem perder a identidade dos personagens. Então criou o Universo Ultimate, e eu recomendo fortemente. E agora vamos para a segunda forma de como ler Homem-Aranha, que seria da forma cronológica. Mas daí você me pergunta, tá, mas como que eu posso ler sem me perder todo? Então... Um usuário do Reddit, chamado Kiekan, criou uma tabela gigante com todas as edições do Homem-Aranha já lançadas, de forma cronológica. Todos os créditos a esse homem. Infelizmente, ele parou de atualizar em fevereiro de 2020, mas eu trago uma solução bem fácil para vocês que desejam ler desta forma, após a lista dele. No próprio site da Marvel, temos um calendário de lançamentos semanais das revistas. Podemos simplesmente ir para a semana que desejamos, nesse caso, aqui ele parou, e irão aparecer todas as HQs da Marvel lançadas naquele período, inclusive as do Homem-Aranha. Então, para ir lendo de forma cronológica do lançamento, devemos apenas ir escolhendo a semana seguinte, sempre que passar da anterior. É bem simples. E a última forma que eu irei ensinar de como ler Homem-Aranha é a que eu acabei lendo, que é a ordem que você desejar. Basicamente, eu criei por anos uma planilha. Eu vou mostrar para vocês. Eu a atualizo semanalmente em Mail Drive, então se vocês quiserem, podem baixar ela à vontade e editarem como quiserem. Eu coloco estes números 1 aqui, para atrasar deste lado aqui. No resultado, quantas eu li e quantas faltam. Então, se vocês quiserem apagar todos os números deste lado, em cada aba, para manter apenas a leitura de vocês, eu acho recomendável. E sempre que possível, eu não deixo de recomendar a compra das HQs originais do Homem-Aranha. Eu sei como é a situação do Brasil ultimamente, mas sempre que puderem, tenham uma força para os editoras. Isso aumenta o nosso mercado de quadrinhos nacional. Bom, e geralmente os produtos são bem feitos. Bom, acredito que este vídeo tenha ficado enorme, mas eu queria deixar o mais completo possível para vocês. Agradeço de coração quem ficou no vídeo até aqui. Se vale em ouro. E se possível, peço que avaliem o vídeo, caso tenham gostado. E possivelmente, inscrevam-se no canal. A gente aqui é focado 100% quando o assunto é Homem-Aranha. E só para contar, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E eu acredito que este vídeo tenha ficado enorme. Então... A próxima saga que eu recomendo, seria a saga do Duende Vermelho. Que complementa as edições 794 até 801 de Amazing Spider-Man. Hum... A próxima saga... A próxima saga... Obrigado.